Uma equipa de investigadores da Universidade da Califórnia encontrou cerca de 25 mil barris com substâncias tóxicas como o DDT no fundo do mar, ao largo de Los Angeles e da ilha de Santa Catalina. Os barris foram encontrados num local que se acredita ter sido um depósito de lixo tóxico submarino nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Um chefe da expedição conta que toda a equipa ficou muito surpreendida com a descoberta, mas lembra que olhando para os registros históricos, tudo indica que os barris foram despejados todos os meses e durante décadas. Os cientistas acreditam que foram despejadas no mar da Califórnia entre 350 e 700 toneladas de substâncias tóxicas. Na região foram detectados níveis elevados de DDT nos mamíferos marinhos e o produto químico foi associado ao cancro nos leões marinhos.